Nós vamos conhecer a força, a dedicação de uma mulher que sozinha cria vacas da raça Gersi, tira o leite e produz ainda o queijo Minas, frescal e colonial. A reportagem é do nosso colega de trabalho, Valdir Pacheco. Não é novidade que o papel das mulheres inseridas no agronegócio está em constante crescimento e vem evoluindo a cada ano. Neste Dia Internacional da Mulher, vamos conhecer o trabalho da produtora Rita de Cássia, mulher que ganha destaque na pecuária leiteira, mostrando que o resultado da mão de obra feminina pode sim ser surpreendente. A produtora trabalha sem o auxílio de ninguém, em duas ordenhas diárias com as vacas da raça Gersi e na queijaria que instalou em seu sítio, onde produz dois tipos de queijos. Eu faço Minas Frescal, o colonial, e abasteço dois supermercados em Sorriso e na merenda escolar. A merenda escolar hoje, a nossa produção, 50% vai para a merenda escolar. Por diversas vezes, Rita recebeu o prêmio de campeã do torneio leiteiro, promovido pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso. Além de acumular títulos dos campeonatos leiteiros, Rita se destaca por uma outra conquista, que é o sonho de muitos produtores de leite. O sítio Vila Láctea foi a primeira propriedade a receber a certificação livre de brucellose e tuberculose animal no estado de Mato Grosso, com o número 001 de 2014. A ideia é ter um sítio modelo, é ter um produto diferenciado, é certificar uma propriedade livre de brucellose e tuberculose, aí agora estamos no projeto orgânico para as pessoas estarem buscando um alimento saudável, uma coisa diferenciada. É que o orgânico não usa veneno, é um alimento mais saudável. O veneno que tu fala no pasto? É, vai no pasto é produto químico, nas vacas a gente tem que ter um cuidado que não pode ir medicamento, os carrapatas a gente usa homeopatia, que é tudo produto natural, diferenciado é esse, é um produto mais saudável. De Sorriso, Mato Grosso, Valdir Pacheco.